Residencial The Square Village é um breve lançamento, é uma baita oportunidade e são terrenos em um condomínio fechado. Correto, Simone. Você compra um terreno aqui para construir a sua casa de 3 a 4 dormitórios. E olha só, é um breve lançamento, então já garanta a sua unidade. Agora a gente vai falar também aqui que fechou o terreno... Ganha o projeto aprovado pela prefeitura. Eu adorei. E aqui do ladinho, vizinho mesmo, tem o Open Mall The Square. Toda infraestrutura com as melhores salas de cinema, bons restaurantes. É um shopping a céu aberto, não é verdade? Super charmoso e aconchegante. Com certeza. Vamos falar da infraestrutura do projeto? Ruas largas, asfaltadas, guias americanas, iluminação, fiação subterrânea, área de lazer, com piscina, academia, salão de festas, playground. Todas as áreas comuns serão entregues, equipadas e decoradas. E olha, todo murado tem uma imponente portaria e segurança 24 horas, condições sem burocracia. Financiamento direto com a construtora sem burocracia. E olha só, você também aqui comprou o terreno, leva... Ganha escritura e registro e o ITBI você pode financiar em até 240 meses direto com a construtora. É facilidade para você fechar negócio. Vizinho do shopping, a 1km do Rodoanel. Faz o seguinte, venha visitar aqui a casa modelo decorada que está um espetáculo. Toda cuidada, bem pensada, com todos os detalhes que fazem a diferença. Por isso, vão passar o site para as pessoas visitarem também. www.dsquarevillage.com.br Venha conhecer a casa decorada maravilhosa. E para chegar aqui, André? Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 21. Viu só? A oportunidade vem com esse breve lançamento.